Música Oi gente, aqui é a Vícero, muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywars aqui no canal Mas bom galera, Skywars aqui não é tão simples Skywars É o Skywars Desafios galera, sim Como que funciona o Skywars Desafios? Eu estou aqui com o Jean Oi pessoal, tudo certo Jean? Ele é aqui Sim, e bom galera, como que funciona? Basicamente a gente vai jogar um Skywars Na verdade jogar três ou algum mais partidas de Skywars E quem perder ou quem ganhar Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder Vai pagar um desafio Em um próximo vídeo que a gente vai gravar A pessoa vai gravar a tela dele gravando, pagando desafio Ele, 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 tem, 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 tem Tem, 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 tem que viagem é essa velho eu já sou menino desse começo no seu orçam tem 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 eu já sou inimigo ali iniciado sou inimigo mas não tá então desculpa vive mais né vou ter que te assassinar desculpa mas você vai ter que pagar o desafio assim você quer participar né cara tu vai ver o desafio se tu perder tá ferrado tá bom então galera então vamos para a partida já 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 que que há o que chora para nós mano tu que vai chorar para ele porque essa aqui é eu vim aquela coisa aquela coisa mesmo aquela coisa aquele bicho vai ganhar aqui já a nem vivi tu não tá me desafiando tu não tá me desafiando é desafiando a vida é mesmo é vamos lá não tem um já matou um eu acho que sim você tá o bicho meu em dia só esperar é matei memória mas você acha que vai tacar flecha em mim mesmo você acha que é paulino para tacar flecha em mim opa não fui eu essa flecha fui eu tá só pra te falar mas beleza foi ele foi ele não fui eu não não fui eu não não tem meio esse jogo sério não tem meio tá ligado não não tem mesmo esse bebê sabe que podia fazer para ficar legal bebê não a gente agora é time mas no final quando a gente tiver todos mortos aquela final eu não entendi o que ele falou o peraí que eu tô concentrado matando o cara aqui ó é mesmo matei é chora não chora para nós já chora para mim agora eu morri 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 eu mandei um dia você é nossa mano eu vou bater no dia eu vou bater no dia lá bibi tu deu as costas do caramba ah bibi nossa bibi olha pra mim pelo menos que felicidade óbvio que você pegou meu de fundima né todas as mesmas assuntos também que eu conquistei fui lá matei o cara você chegou assim pá na cara do bibi toma pra tu aprender bibi que nossa eu vou começar a cantar mais um safadão aqui ó o encontro aqui vai gian vai rápido aquele cara lá ah já era já era vai continua cachorro faz ponte gian que ponte que aí faz uma ponte ó ok ó tu já vem assinar juro porque tem merengue tem merengue ó vai morrer vai morrer tchau gian falou gian você não é tão bom assim é um fracassado tchau parceiro vai com deus tem uma espada de dima olha eu posso ter uma espada de pedra de ouro ou de diamante ou de ferro não se esqueça da de ferro eu estou sentindo uma treta talvez tenha um tem uma espada de dima e se eu disser que eu tenho uma maçã e se eu disser que eu sou melhor no pvp pra que agredir não tem necessidade isso e se eu disser que o mal tem o GL ah bibi e se eu disser que essa partida é minha ah mano fiquei preso na eu tinha ficado preso em algum lugar na teia olha aqui ah bibi e se eu disser que essa partida é minha eu também não eu também não quero eu também não quero cara e agora? ah é agora não sei oh oh não sabia não eu te matei chora pra mim gian chora pra nós 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 é o seguinte esse vídeo vai ficando por aqui muito obrigada a todos vocês que assistiram tudo mais e se inscreva no canal pra receber todos os próximos vídeos cara isso aí aí você vai saber quando vai sair o próximo vídeo tudo mais e bom galera deixem os desafios aí na descrição pro geã e também deixem pessoas que vocês querem que participem dos próximos episódios beleza? é isso aí um beijão pra vocês e valeu chora pra nós 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 chora pra nós